Fala galera, Elevelto Alves na área, mais um vídeo aqui começando no canal, se você não é inscrito aí, cara, já se inscreva aí pra dar aquela moral pro canal, aquela força, né? Comenta também aí, deixa a sua opinião, deixa o seu like também e já compartilha, beleza? Então galera, fazendo um vídeo hoje pra falar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, cara, que na hora eu levei um susto que eu tava dando com o carro, tá? De boa, tranquilinha, a noite andando de boa com o carro, de repente a luz ali do painel da bateria, ela acendeu e o marcador de combustível ali do golzinho foi pra baixo, cara, como se não tivesse combustível, entendeu? Então ali ficou acesa a luz da bateria, né? E o marcador de combustível ficou pra baixo, como se tivesse sem nada de combustível. Aí na hora já levei um gelo, né? Pensei que ia dar problema no carro, continuei andando com o carro acelerando até chegar no meu destino, que era no mercado que eu tava indo, né? Cheguei lá, consegui parar o carro de boa, aí desliguei, tentei ligar de novo e a mesma coisa, continuou ainda com a luz da bateria acesa e o marcador de combustível pra baixo. Aí, né, na hora, fiquei meio com medo, né? Só fiz o que fazer e já fui embora pra casa. Aí fui pesquisando, né? Pra poder identificar o que pode ser essa luz da bateria quando acende, né? Tem o simbolozinho da bateria, tá, galera? Mas não quer dizer que somente seja por questão da bateria, né? Porque logo que acende a luz da bateria, a gente já pensa que a bateria está estragada, tá? Algum problema da bateria, a gente já pensa que em trocar a bateria, né? Mas tem algumas situações que é quando acende aquela luz ali, que pode ser realmente também a bateria está descarregada, né? Ou o alternador não está carregando a bateria, ou algum componente elétrico está com problema, ou até mesmo algum fusível, né? Está ali com um problema que está dando alguma pane elétrica, ou fuga de carga, né? Também. Ou está passando direto a corrente, entendeu? Aí, conversando com as pessoas, fui pesquisando, fui ver, né? No meu caso, galera, foi até uma questão simples, né? No meu caso, era o cabo do alternador, né? Que não estava ali encaixado corretamente. Então, o que acontece? O alternador não estava carregando a bateria, então não estava vindo... O alternador não estava gerando carga para a bateria, né? Então, por isso que aconteceu essa situação. Até vou mostrar para vocês ali, agora, né? Como que acendeu o painel que ficou no dia, né? De noite que estava ali, que acendeu a luz do painel, como que ficou ali o marcador de combustível também. E também já vou mostrar para vocês como que estava ali o meu cabo do alternador ali. Aquele cabo que sabe? Aquele cabo que vai do alternador para a bateria. Entendeu? Aquele cabo estava desencaixado. Vou mostrar para vocês aqui, agora. e aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Então galera, esse que é o cabo do atornhador que vai lá na bateria, né, o que eu fiz aqui agora? Eu entrei para baixo do carro ali e apertei bem ele, então até aquela hora que eu forcei ele aqui, ó, que eu apertei bem ele, eu senti os encaixes aqui dos plugzinhos realmente encaixar ali no atornhador, entendeu? Então eu não sei se aconteceu isso naquele serviço que eu mandei mexer no atornhador, o cara pode ter deixado um pouco ali mal encaixado, né, e conforme foi andando, a trepidação ele foi desencaixando realmente, entendeu? Então faz meses que eu mexi no atornhador, acho que uns três meses, né, agora que aconteceu esse problema. Então se acontecer com vocês, né, pode ser que seja isso, pode ser ou o mau encaixe aqui do cabo do atornhador, né, ou até mesmo o próprio cabo estar com defeito. No meu caso, né, graças a Deus, ainda bem, né, foi só realmente o encaixe dele aqui que não estava muito bom, estava desencaixado. Eu vim aqui, encaixei, agora ligo o carro, olhando o carro, a luz ali do painel da bateria do golzinho não acende mais, entendeu? Beleza, então? Então, galera, esse é um videozinho que eu gosto de fazer, só pra gente passar pra vocês coisas que acontecem comigo, né, aconteceu já com o meu goletinho aqui, vou passando pra vocês a experiência que eu tive, né, então essa é a ideia aqui também do canal, né, de trocar essas experiências ali mesmo. Porque, às vezes, você tem esse problema, você já acha que tem que trocar bateria e às vezes não é, cara, às vezes você leva num outro lugar aí, sei lá, numa oficina aí, o cara seja meio sacando, o cara vai te cobrar uma bateria e às vezes você mesmo podia ter resolvido, né, então pode ser que quando acende a luz ali da bateria, falando pra vocês novamente, né, pode ser realmente que seja a bateria esteja com problema, pode ser que o alternador não esteja carregando a bateria, daí é problema no alternador, né, pode ser que tenha algum outro componente elétrico, alguma outra questão elétrica esteja com problema, né, ou até mesmo ali os fusíveis, que estão com o fusível queimado, alguma coisa assim, entendeu, então antes de você já levar pra oficina, que ele já faz o serviço, às vezes compensa, né, de você dar uma pesquisada, procurar bem ali, às vezes você mesmo resolve, que foi o meu caso, né, eu tinha feito ali o alternador, até vou deixar o vídeo pra vocês aqui, né, algum tempo atrás, então não sei se depois que eu fiz o serviço lá, se na hora de encaixar o cabo ali o rapaz não encaixou muito certo, né, aí com a trepidação, o carro andando, às vezes acabou soltando, entendeu, então agora eu já encaixei de novo ali, resolveu o meu problema, e isso aí aconteceu comigo faz umas duas semanas atrás, agora que eu tô fazendo o vídeo, tá, galera, pra ver se ia acontecer novamente, e não aconteceu mais, né, todos os dias eu usei o carro, normalmente não teve mais problemas, beleza, então, valeu galera, falou, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!